Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um videozinho Vocês gostando, dá aquele likezinho, entendeu? Podendo se inscrever no canal, eu agradeço muito Podendo compartilhar com seus grupos de zap, facebook, será muito, muito bem vindo Venho mais uma vez com um videozinho mostrando pra vocês aqui, aqui vai estar fazendo a substituição das pastilhas aqui do IDEA Do IDEA Attractive, não sei o ano dele, acho que é 2012, 2013, entendeu? Vou deixar pra vocês aqui Entendeu? Aqui é o carro da empresa, hoje eu tô na empresa porque choveu muito onde tá a máquina Mostrando pra vocês aqui Aqui vai ser, vocês vão precisar utilizar aqui a chave pra soltar os dois parafusos Que segura a base da pastilha aqui, da pinça aqui, né? São dois parafusos 17, você pode utilizar uma chave, se for de caixa, tiver um alongadorzinho, beleza Se não tiver também, pode ser uma distria, entendeu? Aí eu vou soltar os dois parafusos aqui Antes de você soltar esses dois parafusos, eu faço isso Tem gente que não indica fazer, entendeu? Mas eu vou mostrar pra vocês Muita gente é contra a fazer isso Eu afrouxo aqui primeiro, que é onde fica o fluido de freio Afrouxo ali E bem devagarzinho, eu recolho ela No lugar que ela vai estar no local Eu recolho ela aqui com a chave de fenda Bem devagarzinho, lentamente, sem forçar Entendeu? Pra poder dar espaço Pra poder retirar as velhas E fazer a colocação da nova Mesma coisa aqui Isso aqui, ó Isso aqui é o disco Ele saiu aqui por falta do parafuso Entendeu? Esse parafusinho aqui Pra manter o disco no local aqui Sem os parafusos Não tinha Aí, tá fora Entendeu? Vou ver se eu arranjo o parafusinho pra botar Valeu galera, mostrando pra vocês aqui Quem tá fazendo o serviço Hoje não sou eu não, cara Quem tá fazendo o serviço aqui é o Júnior E aí Júnior? Falei rapaziada Beleza? Meu primo aí fazendo o serviço Ele tá desmontando aqui E eu tô fazendo um vídeo Mostrando pra vocês Que é fácil A colocação Uma desmontagem Olha, vou mostrar pra vocês Espera aí Júnior Dá espaço aqui Vou mostrar pra vocês Como que é feito aqui Eu falei pra vocês Isso aqui, ó Pra vocês Abrir lá O depósito do óleo De fluido de freio Enfiar a chave com muito cuidado E vai encolhendo, ó Você vai recolhendo aqui Ela vai encolhendo Mas devagar Se você forçar muito Pode arrebentar O O-ring Daqui, tá? Mas isso aqui muita gente não indica Entendeu? Eu tô fazendo por conta própria Cada um faz do seu jeito Mas eu achei a melhor maneira Pra se trabalhar Valeu? Ele vai fazer a retirada aqui E a gente vai fazer a substituição Das pastilhas Daqui a pouco eu volto pra vocês aí Mostrando aí Como que ficou Valeu galera? Um abraço aí Olha aí galera Voltando aí Mostrando pra vocês Qual é o modelo da pastilha E qual a marca A marca que eu achei Um preço mais em conta Essa aqui Entendeu? O modelo dessa É esse modelo aí É esse YL 11 9,6 Deixa eu confirmar aqui É isso mesmo Aqui, ó É esse YL 11,9,6 Tá? Aí é dessa marca Sil Entendeu? Pastilha de freio Vai mostrar o valor Eu paguei nessa pastilha aqui 48 reais Tem local que pode ser mais barato? Tem Beleza Entendeu? Mas é o que eu paguei nessa pastilha E eu acho que não tá caro não Então é um preço justo Entendeu? Aí eu vou Daqui a pouco eu vou Começar a fazer a montagem aqui E vou mostrar pra vocês Tá? Daqui a pouco eu volto Olha aí galera Voltando com o vídeo aí, né? Dando continuação Já foi retirada a velha A pastilha velha Mostrando pra vocês aqui a nova, né? Aqui Pra vocês colocarem ela Em perfeito estado Como que você tem que fazer? Você tem que Com a peça no lugar Você tem que encolher Com as velhas Pastilhas velhas Você tem que puxar Do jeito que eu mostrei no vídeo Encolher o máximo possível Pra recolher aqui o pistão Entendeu? Tem gente que fala Ah, você tem que abrir aqui O sistema Pro óleo sair Pô, beleza Pra recolher Mas você vai tirar o óleo do sistema O que que vai acontecer? Vai O óleo vai abaixar Se você não tem dinheiro Nessa crise Pra você Comprar óleo Entendeu? Isso aqui Do jeito que eu falei pra vocês No começo Que pode dar uma forçadinha De leve Pra ele recolher Porque ele recolhe O normal Com o funcionamento Disso aqui Entendeu? Ele vai E volta o pistão Se você fizer devagarzinho Não tem problema Não vai estourar Entendeu? Eu perguntei ao mecânico O mecânico me disse Não sei se é verdade Ou é mentira Desculpe quem tá vindo No vídeo Mas Eu faço isso no meu carro No Polo Esse aqui é um ideia Entendeu? No Polo Graças a Deus Nunca deu problema Entendeu? Mostrando pra vocês Já recolhi Essa garra Garra aqui Tem que segurar Dentro do cilindro Naquele vão ali Tá? Você vem aqui Coloca ela Ela tem um jeitinho Pra colocar Tem que forçar um pouco Porque tem as garras Pra prender Porque essa daqui Fica presa lá dentro A outra Ela fica aqui Por fora Encostando nesse negócio Aqui Pra ela manter Entendeu? Aí com uma mão só Fica difícil Olha lá Com uma mão só Consegui colocar Beleza Você colocou uma Vem cá Agora de fora Coloca ela aqui Entendeu? Daqui não é bicho De sete cabeças Gente É coisa muito fácil Só você ter um pouco De atenção Do jeito que você tira A que estava no local Entendeu? Você não vai Bater a cabeça Pra tirar isso aqui É muito fácil Entendeu galera? Aí agora Deu espaço certinho Pra você encaixar Aqui ó Valeu? Deixa eu puxar aqui Daqui a pouquinho Eu volto Deixa eu dar uma pausa aqui Porque uma mão só Não tem como trabalhar Entendeu? Daqui a pouquinho eu volto Aguenta aí Fala aí galera Voltando aí Depois que eu ela Encaixar No local Você vem aqui ó Encaminha ela Não é difícil Entendeu? Mas com a mão só É meio complicado Ó Consegui encaminhar ela Entendeu? Aí você vem aqui Encaixou ó Encaixou com a mão só O ruim é você Vem com a mão só Aí você vem Encaixar ali o parafuso Ó O parafuso ele trava aqui Dezessete De estria Ou caixa Mesma coisa embaixo Entendeu? São dois parafusos Estes dois parafusos aqui Valeu galera? Chave dezessete De estria Ou de caixa Tá? O de cima Para botar com Eu acho que Eu acho que dá Eu acho que dá para botar assim De cima e de baixo Com uma chave de caixa Com alongador médio Ou longo Entendeu? Aí eu vou colocar aqui E vou mostrar para vocês Como ficou Valeu? Já já eu volto Olha aí galera Estou voltando com o término Do vídeo aí Desculpe a voz Do jeito que está Mostrar para vocês aqui Que eu estou de máscara Estou de máscara aí Tem que se proteger Sempre Entendeu? Porque quem tem criança nova em casa Pequena lá É complicado levar problema Para dentro de casa E o seguinte Qualquer serviço Que você termine Por favor Lave as mãos Se cuide Entendeu? É porque Não leve problema Para dentro da sua casa Doença para dentro da sua casa Valeu? Vou mostrar para vocês aqui Eu terminei o serviço aqui Com a ajuda aí Do Júnior Meu primo Foi colocado já O lado direito Montado direitinho O lado esquerdo Ele está terminando De montar aqui De apertar o parafuso Entendeu? Fazendo aí Manda um joinha aí Júnior Está terminando aqui O serviço aqui Aí colocando A roda no local Beleza Vou botar uma observação Para vocês Por favor Quando você Terminar de Fazer isso Colocar a roda No local Terminar o serviço Todo Feche Feche aqui O reservatório Do óleo De fluido De freio Funcione o carro Com freio De mão puxado Você dá umas pedaladas No pedal do freio Por quê? Se não você Você O que que acontece? Você Fica sem freio O sistema Fica Todo recolhido Fica sem Sem óleo Aí você Com freio De mão puxado Carro ligado Para o hidrovácuo Funcionar Você dá umas pedaladas No pedal Até ele voltar Na altura Normal Para depois você Poder andar com o carro Valeu galera? Vocês gostando do vídeo Dá aquele likezinho Dá aquele joinha Entendeu? Podendo compartilhar Eu agradeço Muito Valeu? Um forte abraço Aí do seu amigo Carlos Maggioli Obrigado Obrigado Obrigado